E aí pessoal, boa tarde pra você. Boa tarde pessoal, bora assistir mais um vídeo aqui que nós gravou, tem que postar. Estas senhoras estão suspeitas, duas senhoras com roupas vermelhas e brancas passando nas imediações da câmera do Jumar do Projeto Shaiba. Temos de investigar por onde que essas senhoras estão indo. Eu não sei o que elas estão fazendo. Eu não sei qual que é a intenção delas, meu povo. Se é boa, se é ruim, com certeza são as melhores intenções, beleza? Mamusca, belezinha das mães. Maria, tudo de bom pra você. Você não é mamusca, mas você não é mãe, mas você é filha da minha mãe. Se é filha da minha mãe, é top das galáxias. Do mesmo jeito que a mamusca é, as primogênitas também são. Tchau, obrigada. Segue em frente, galera. Chama na bota, galera. Vamos estar fazendo um grande voo aqui agora na tarde maravilhosa do Projeto Maior da América Latina. Já avistamos duas senhoras ali, suspeitas ali, galerinha. O que essas mulheres estão representando aqui, por perto aqui das nossas imediações ali. É minha mãe e minha irmã. Vamos aqui ver o que elas estão fazendo. O que elas estão fazendo aqui, aprontando. Duas senhorinhas. Uma de vestido longa e outra de vestido curto. Então, vamos anter ali onde é que elas estão, que elas ainda não viram o drone. E vamos aqui, vamos aproximando aqui. Sabado, galera. Sabado. Sabado com Jesus. Sabado com Jesus. Vamos bisbilhotar as nossas imediações. Estamos aí com 39% de bateria. As mulheres vão aqui, vamos para frente aqui. E meu irmão vai saindo ali para ir trabalhar, galera. E vamos dar aquela bisbilhotada da tarde. Desbilhotando a tardezinha aqui no projeto maior da América Latina. Vamos ver aqui. O pessoal está tirando batata. Muitas batatas, muitas mudas. A potência da bateria está fraca. Vou com moderação, vou com segurança. Essa área aí, pessoal. Porque outro dia eu estava vendo um vídeo um ano atrás. Essa área de cá estava toda lascada. Toda parada. Interditada há muitos anos. E essa da frente há mais de 20 anos também. E deixar registrado aqui. Hoje é 10 ou é 9 de maio de 2024. As áreas estão sendo preparadas para o plantio. E vamos aqui ver se o nosso amiguinho Valdizinho está por aqui. Vamos ver aqui quem é que vai saindo ali. Aqui é o Valdizinho, galera. O cara vai saindo aqui para tomar uma... Batemos ou não batemos? 31% de bateria. Vamos passar rasgando aqui, galera. Valdizinho, volte o Valdizinho. Volta o meu amigo, o Valdizinho. 31% de bateria. Nós estamos a 800 metros. O cara já está metendo a rigação aqui. Que eles estão aprontando aqui. É isso aí, galera. 31% de bateria. Ai, bostica. Bostica de cobra. Vamos ir embora. Vamos cancelar o retorno de ronco. Vamos ir embora, galera. Vamos retornar. Vamos ir embora. Estamos a 1 quilômetro já. Vamos ir embora. 29% de bateria. A zara está sendo plantada de batata doce. Batata doce, feijão está sendo plantada. 10 hectares de terra preparadíssima para o plantio. E vamos ir embora aqui agora. Vamos baixar o drone aqui. Bem baixo. Tem uns fios aqui na frente. Ele já avisou com o sinal aqui. Está ruim, né? Vamos tirar um pouco do céu aqui, galera. Vamos voltar para casa, né? Estragar as baterias. Nossa, não, né, galera? 20 metros de altura não derruba ninguém, né? Não tem fio nessa altura, né, galera? 20 metros de altura não tem fio. Passando aqui por cima de tudo. Vai chegar aqui na tira, galera. Vai chegar aqui na tira. Ele vai querer pousar de novo. Sinal está bom. 24% Esse é um voozinho só para mostrar que nós estamos voando todo dia. Beleza. Nós voamos mesmo. Nós é amostrado. 22%. Vamos descer aqui no meio dessa lavoura de feijão. Só está batendo de frente com nós aqui. Não dá para a gente perceber não, mas a lavoura está bonita, galera. Vamos descer aqui no meio dessa lavoura. Vamos aqui, ó. Vamos sair indo por aqui. Vamos entrando por aqui. Vamos baixar aqui bem baixinho. 20%. 20%. vinte por cento aqui a bateria tá riscando aqui chegamos com chave de ouro aí com 17% ainda ela deu aquela recuperada cadê eu cabeça branca é um cidadão de bem fim de semana ele vai para o alto mar minha cabeça embranquejou meu prêmio ficou no cara russa já era se ele voltar se ele acionar o retorno agora dá errado galera levanta a cara Gilmar 14% a bateria ainda tá estável e show de bala galera mais um voo 13% na tela aí de uma do projeto oi mano o erro número 1 já pensou se eu te dar um disparo é brincadeira em mano perdi meu vídeo você tá desligado